E olha só, começou nesta segunda-feira a décima edição da Rondônia Rural Show Internacional em Jiparaná. O maior evento de agronegócios da região norte iniciou. A cerimônia de abertura da décima edição da Rondônia Rural Show Internacional foi marcada com a presença de diversas autoridades que destacaram o sucesso da feira. A fala é de extrema gratidão. Nós estamos vivenciando um momento histórico da Rondônia Rural Show Internacional. Ela muda de pegada. A Rondônia Rural Show Internacional está cada vez mais profissional, mais tecnológica. Temos todo um passado de construção. Diversas pessoas estiveram à frente dela. Somos eternamente gratos por tudo que foi feito até aqui. Mas é que para frente a gente precisa cada vez mais elevar a qualidade do que se é apresentado aqui e o profissionalismo de tudo isso. São mais de 600 expositores no Centro Tecnológico Wanda Sirac. Na edição anterior, o evento movimentou mais de 2 bilhões de reais para o estado de Rondônia. E a expectativa para este ano é dobrar o valor. A gente acredita no estado, acredita na feira. Tem um potencial muito grande de movimento. E esse ano, mais do que nunca, eu acho que a Rondônia está se destacando a nível nacional de produtividade, de qualidade de grão, da qualidade do nosso plantio. E a gente está aqui, a Rondônia está com seus produtos, com grandes promoções, acreditando no estado como sempre e acreditando que a feira, nesses 5 dias de movimentação, vai superar em muito a feira do ano passado. A expectativa é que hoje, no primeiro dia, já faturei o que eu fiz em 2 dias no ano passado. Então é isso aí, estamos aí aguardando os clientes, os amigos, que agora está começando, o pessoal está chegando, estão vendo o ambiente como é que está. E é isso aí. A expectativa é que eu consiga vender as peças todas. O governador do estado, Marcos Rocha, destacou durante a abertura da feira que acredita e investe na agricultura de Rondônia. Nada disso seria possível se não fosse um homem do campo. Se não fosse você, produtor. Você, produtora. Você que faz a diferença em todas as nossas vidas. Você que está levando o tambaqui lá para a bosta, lá para o Peru, lá para todo lugar do mundo, você que está levando a nossa soja, os nossos grandes produtores, levando o café, nós vamos nos tornar o maior produtor de cacau do Brasil. Hoje, nós temos o melhor cacau do Brasil. Sabemos disso? Do Brasil. E vai representar o Brasil lá na França. Paguei a passagem dos produtores. Eles vão lá para a França representar. Se Deus quiser nos conquistar, nota o primeiro lugar do cacau lá na França. E é bom sempre dizer que a nossa cobertura da Rondônia Rural Show tem a assinatura e a chancela do grupo Rovema, do grupo Aparício Carvalho, do Banco da Amazônia, do grupo César Cassol Energia e Calcário e do sistema OCB Rondônia. Olha isso, marcas importantes que estão conosco e que são parceiras do grupo SIC lá na Rondônia Rural Show. Hein? Que bacana!